Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui hoje ao Marcos Ortiz, que é companheiro nosso de muito tempo, amigo, que a gente trabalha junto. Então, ele faz parte também dessa história da GOS, porque, queira ou não, um cara que a gente sempre trabalhou, inspirou a gente, lá atrás, nesse trabalho. Então, igual o Giovanni comentou, ele começou produzindo hortaliças, e depois entrando na mineração, e eu vim de uma área mais de pesquisa socioeconômica, trabalhando com diagnóstico e planejamento participativo. Trabalhei muito com o Marcos, e, quando a gente criou a GOS Florestal, a gente foi trabalhar basicamente para mineração, trabalhando parte de monitoramento de fauna, monitoramento de flora, resgate de flora, recuperação de área degradada. E, nessa parte, a gente começou a juntar expertise que a gente tinha em produção orgânica, em agricultura, para aplicar nesses processos de restauração. E, igual o Giovanni falou, quando a mineração ficou ruim, a gente começou a trabalhar para os comitês de bacia. E aí eu acho que foi a grande oportunidade para a gente, em termos de aprendizado, porque eram os projetos mais livres, a gente tinha mais possibilidade de interferir e dar nele a nossa cara, o que a gente acreditava. E ele juntou a experiência que a gente juntou ao longo da vida, que foi a parte de produção, a parte de restauração e a parte socioeconômica, que é fundamental, a parte de envolver gente. Hoje você não consegue pensar em recuperação, seja do que for, principalmente quando a gente fala em recursos hídricos, se você não envolver pessoas. E isso aí eu vejo, acho que um diferencial do nosso trabalho hoje é ter aliado essa característica técnica, por ter sido produtor, ter vivenciado isso, o Giovanni ainda muito mais do que eu, com essa capacidade de interagir com as pessoas, de dialogar, de negociar, de fazer as coisas andarem. Então, é essa estrutura que a gente montou. Nós fizemos aqui um apanhado rápido para mostrar o que a gente anda fazendo nessa área e tecnologias simples que a gente acha que a gente pode estar contribuindo para a melhoria desse futuro do quadrilátero, principalmente na área de restauração. A gente fez um recorte aqui mais recente, que seria a parte dos trabalhos para o comitê de bacia, que aí a gente vai... Eu vou correr aqui rapidamente, e depois a gente pode abrir para a discussão. Os clientes. Bom, então, o que a gente tem atuado hoje? Basicamente, recuperação de nascentes e matas ciliares, porque são os projetos hidroambientais, até uma nomenclatura que, se não me engano, surgiu da UFMG, do pessoal ligado ao comitê do Rio das Velhas. Aí a gente começa com a parte de proteção das nascentes, que é o básico, recomposição de mata ciliar. Esse aí, depois vamos discutir um pouco mais, é superinteressante, que isso aí é na Caatinga. Caatinga, choveu 50 milímetros o último ano que a gente trabalhou lá, e a gente implementou aí uma recuperação com o SAF. Não estava previsto no projeto, mas a gente viu aí uma grande oportunidade de gerar renda e dar uma chance daquilo ali continuar depois que a gente saísse de lá, que os projetos são temporais. Aí também recuperação de mata ciliar na região de Alagoas, e isso porque a gente trabalha muito para o comitê do São Francisco, então a gente pega desde o alto até o baixo de São Francisco. Aí tem essa diversidade de ambientes. Isso é um trabalho muito bacana, isso aí é de revitalização de nascente urbana em Belo Horizonte, essa aí é no Onça, não, Arrudas. Essa aí é o Arrudas. Isso aí é uma área de invasão, era um lixão, e a gente pegou, fez um trabalho, o pessoal é uma área de ocupação, ela é invadida. Então, além de fazer esse trabalho, a gente tinha que estar ali no dia a dia, trabalhando com aquele pessoal ali para não destruir o que a gente estava fazendo, porque senão não ia ficar nada, porque tem um conflito muito grande de quem mora aí com quem mora na frente, que, na verdade, vê aquele pessoal querendo que saia dali o quanto antes possível. Aí, igual a gente brinca, o Giovanni ficava lá catequizando os meninos, os peão trabalhando e o Giovanni lá. Na área de projetos hidroambientais, a gente trabalha muito com a construção de barraginhas para aumentar a captação de água de chuva e recarga de lençol freático. Isso aí é tecnologia da Embrapa. Mesma coisa, só que essa aí em Curvelo, nós finalizamos um projeto lá agora, essa semana. Então, construção de barraginhas, terraços, tudo visando o aumento do nível do lençol freático. Segurar a água para fazer a água voltar. O que o Giovanni está falando é o seguinte. Todo esse trabalho, para ele dar certo, o fundamental, eu acho que ele dá, porque a gente está presente ali direto. Porque, quando fala em mobilização social e educação ambiental, na nossa visão, pelo menos, não adianta você ficar fazendo eventos, chamando um monte de escola, menino com bandeirinha, tirando foto, aquilo não resolve. E aquilo ali é no dia a dia, na conversa com o produtor, no convencimento, na negociação, na regulação de conflito. Porque onde você vai mexer com água tem conflito, não tem como fugir disso. Então, isso é o diferencial. Essa foto, por exemplo, é lá no Nordeste. É o Jaelton, que trabalhou com a gente. Então, o cercamento, que parece que é uma coisa boba, você fazer uma cerca, se o negócio não for bem negociado, pode gerar conflito. Ainda mais lá, tinha aquele sentimento que você ia roubar a terra dele, estava ocupando aquilo. Então, tem uma série de cuidados que você tem que ter. Chamar o produtor para te acompanhar, para ele escolher o lugar. Porque parece coisa boba. Mas você põe uma empresa de engenharia que não sabe, acha que é construir obra, vai lá e dá pau. Depois o cara vai, arranca a cerca, corta os arames, não adianta. Então, é um processo dialógico. Vou ter que adiantar, porque é muita coisa. A gente trabalha muito também com a parte de educação ambiental nas escolas. aqui, eu tenho que fazer um parênteses, que teve uma experiência muito interessante, que, na época, nós apanhamos demais por propor ela, mas ela foi fantástica. A pessoa que trabalhava com a gente, a Rose Miriam, ela propôs trabalhar a educação ambiental nas escolas sem mudar em nada o dia a dia das professoras. A gente sabe que as professoras já não aguentam mais ver projetos. Já tem tanta coisa, você vai chegar com um projeto a mais. Então, nós fizemos um trabalho com cada professor dentro do horário de aula, fazendo um trabalho de individual e inserindo a questão ambiental desse projeto dentro das disciplinas dela do dia a dia. Matemática, português, geografia. E, no final, com um concurso de uma cartilha sobre o que o pessoal aprendeu durante a aula. e só isso daria um curso, mas é uma experiência legal de relatar. Está trabalhando muito com recuperação de áreas degradadas, procuramos a tecnologia simples e barata, até como a gente era produtor, não tinha recurso, então a gente tinha que aprender a fazer gastando pouco. Então, a gente leva isso. Muito bambu, muita madeira, biotecnologia. Isso aí é uma vossoroca gigante, tem uma área dela lá e deu um resultado fantástico, isso aí, em questão de um ano. Aí já é uma tecnologia um pouco mais cara, que a gente evita por questão de custos, que são os bioretentores. Esse aí também é uma coisa boba. Está vendo essas três minhoquinhas que vocês estão vendo aí embaixo, na foto? Aliás, na parte de cima. Isso é uma coisa que a gente inventou, isso aí é o semiárido, no sertão nordestino, 50 milímetros de chuva. A gente sabia que a gente não podia perder uma gota de água ali. Então, aonde corria uma água quando chovia, nós escavamos esses pequenos cordões em nível, manual mesmo, e enchemos eles com resto de galho, material em decomposição ali, e plantamos em volta umas bromélias da Caatinga. A gente queria criar uma estrutura para conter o carreamento da chuva e melhorar ali. Só que o resultado disso foi absurdo. As plantas que estão ali hoje, debaixo desses reguinhos aí, essa coisa boba, elas têm o dobro do tamanho das outras. E, dentro desses lugares, virou refúgio de animal silvestre. Então, você tem ali preá, tudo quanto é roedor ali dentro, dando uma vida muito grande no lugar. Então, quer dizer, coisa simples, barata e que dá resultado. Aí, umas paliçadas de eucalipto. Essa, infelizmente, tivemos uma experiência ruim. Foi perto da cidade roubar os morãos. Se tivesse sido, dizer, bambu estava lá. Recuperação diária através de coquetel de planta de cobertura. capacitação, a gente procura fazer capacitação no mar, sempre prática e levar sempre o pessoal que tem vivência prática para fazer, para a pessoa pôr a mão na massa e sair dali fazendo alguma coisa. Esse aí é um grande orador que trabalhou com a gente, doutor Ademir Calegari, um cara muito bom para motivar as pessoas e um grande conhecedor de planta de cobertura e que veio agregar um valor muito grande para a gente também nessa parte técnica. os dias de campo sempre focados na realidade local e levando conhecimento que ia ser útil no dia a dia das pessoas. Inclusive, vários produtores desses aí, isso aí são de Corvelo, estamos implementando várias tecnologias lá agora para alterar o processo produtivo, visando melhoria de solo, produtividade e infiltração de água. aí no Nordeste, as reuniões, as discussões. Então, vamos lá. Isso aqui é só para fazer uma parada. Quando a gente falou que a gente quis fazer um SAF no Nordeste, a gente rodou três estados lá juntando semente crioula, porque a gente queria fazer um negócio com material genético dali para o pessoal poder replicar e dar uma segurança alimentar para eles. Isso aí é experiência do pessoal no sertão também. Unidade demonstrativa de sistema de irrigação que a gente montou agora na Ipamig para uso eficiente da água, porque ali é uma região forte, produtora de hortaliça. O nosso forte também que é a produção de mudas florestais, que a gente cadastra as matrizes, coleta, faz essas mudas em plugue, que isso aí se mostrou ser um diferencial muito grande e uma proposta muito interessante para o quadrilátero como fonte de renda. Acho que apitaram o sininho. Catalogar. Eu vou chegar ali na frente. Isso aí é no dia a dia, lá no nosso viveiro. Bom, as tecnologias basicamente que a gente usa nisso aí são os coquetéis de plantas de cobertura, peletização de sementes, ou seja, tudo de custo baixo, mas eficiência alta, bioativação de micro-organismo, inoculação de micro-organismo nas plantas. Isso aí é um trabalho de pesquisa que nós estamos desenvolvendo junto com a Embrapa Mil e Sorgo. E alguns resultados aí. Isso que eu falei aqui do viveiro é uma proposta muito interessante. O que é? A gente mapeia as matrizes que o grande gargalo de viveiro é você produzir, você coletar semente. A gente mapeia as matrizes, acompanha elas, produz elas em plugues, que são bandejas com pequenas mudas, leva para os viveiros descentralizados ao longo dos locais que vão ser recuperados, para o pessoal engordar aquela planta ali, ter uma planta para recuperar a área do lado onde ela vai ser utilizada. uma proposta que ela iria muito de encontro agora, tanto no caso da Vale como lá em Brumadinho. Restauração da Vossoroca, ali só o trator para vocês terem uma dimensão do tamanho do que era. Técnica simples, paliçada, planta de cobertura. É a mesma Vossoroca. Aqui outra Vossoroca, lá no Tãozinho, Nova União. Tem uma pessoa ali, você vê a profundidade dos sulcos. não tinha dinheiro para comprar Biorretentor, fizemos Biorretentor com Napier Velho. Olha lá, bambu, madeira e Napier Velho. Pouco tempo depois, aquela mancha verde escura ali era Vossoroca. Está aí uma imagem de satélite agora que nós buscamos, você vê a área toda degradada e o que ela virou. Aqueles riscos são as curvas de nível para a gente conter a erosão. Curvelo ali, totalmente degradado, isso foi ano passado, coquetel de plantas de cobertura, bioativação, poucos meses depois, isso com veranico de 30 dias, violento, está trabalhando bioestruturação do solo através de plantas e micro-organismo, que é a linha que a gente trabalha. Só aí uma visão geral dessa área de Curvelo que nós passamos agora. os plantios de muda, aqui é uma maravilha, as creches que é uma beleza lá, coisa de 2, 3 anos no Nordeste. Então, era isso, teve que ser meio corrido, porque o tempo é curto, não é, Marcos? Porque o Marcos já me avisou se passasse 20 minutos e cortava. Deixa eu passar algo, então.